Ele é um compositor e um grande intérprete de sucesso. Um grande nome da música sertaneja e um grande amigo do Clever Oliveira, a quem eu tenho muito orgulho de chamar no palco. Os aplausos para João Carreiro! O palco é todo seu, meu irmão. Vem pra cá. Ah, chega aí, companheiro. Arrepiou. Bom tê-lo aqui, viu? Olá, gente. Oi, Clever. Bom demais poder retornar aqui. Um beijo no coração de vocês, tudo que estão aqui na plateia e que estão assistindo nós em casa. E que o Papai do Céu abençoe que esse domingo nosso seja maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser. Amém. Só pra avisar vocês que, já vou adiantar, final do Terra da Padroeira, aquela moda linda do São José vai ser interpretada pelo João, viu? Essa música é linda. Pra quem é devoto de São José, se prepara. Mas agora, o nosso amigo João Carreiro vai cantar que é pra acabar, hein? Ah, já pique em Goiás, hein? Uhul! É pra acabar com o pequeno Goiás, é pra arruer todo o queijo de Minas. É pra beber todas pinga do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina. É pra arruer todo o queijo de Minas. É pra beber todas pinga do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina. É pra beber todas pinga do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina. É pra beber todas pinga do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina. Essa paixão é grande. Parece até Cuiabá, vou fazer igual criança, que tá conhecendo mais. Tô feliz demais da conta, agora o peito desconta As dores que já sofreu, é fogo na gasolina O amor dessa menina em mim bateu e valeu É pra acabar com o pique do Goiás É pra arruar todo o queijo de minas É pra beber todas as pingas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com o pique do Goiás É pra arruar todo o queijo de minas É pra beber todas as pingas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Essa paixão é quietinha Parece até Cuiabá O farceiro igual criança Que tá conhecendo mais Tô feliz demais da conta, agora o peito desconta As dores que já sofreu, é fogo na gasolina O amor dessa menina em mim bateu e valeu É pra acabar com o pique do Goiás Quero ouvir É pra arruar todo o queijo de minas A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com o pique do Goiás É pra arruar todo o queijo de minas É pra beber todas as pingas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Eu não sei porquê Rapaz do céu João, me diz uma coisa O nosso sanfoneiro chegou de Goiás Chegou ontem apaixonado Você viu o jeito que ele tava tocando sanfona ali? Com o biquinho assim, ó Como se quisesse Eu acho que ele tava tocando sanfona E pensando... Biquinho mesmo? É, toca de novo, toca Quer ver? Tá mostrado Quer ver, ó Cadê o meu... Olha lá O que que é isso? Não entendi essa Ele tá sonhando com o beijo O que que é isso? Deu cãibra no beijo de tanto que me piquei Deu cãibra no beijo Essa é boa Você tá com cãibra no beijo? É Ele tá parecendo... Aquele burro velho Sabe aquele burro velho que puxa a calça faz 100 anos? Tipo o Juvenal mesmo É, por aí Sabe aqueles burros que vai andando O beijo vai... Mas eu acho que é mais o que o que o João falou Deu cãibra no beijo Deu cãibra Mas nós não vamos deixar da cãibra É no beijo do João Carreiro Vamos cantar mais uma, não vamos? Vamos! Então pede aí, gente, ó Mais um Mais um Mais um Mais um Preocupa não que tá doendo, mas passa Pra quem tá sofrendo o remédio é cachaça Preocupa não que pra curar meu despeito Ouço o João Carreiro e meto pinga no peito O que o João está fazendo o remédio é cachaça Preocupa não que pra curar meu despeito Ouço o João Carreiro e meto pinga no peito Quem é que na vida nunca sofreu por amor? Pode tá doendo, mas não mostra o minha dor Se ela escolheu a opção de deixar Não vou ficar mal, vou meter o pau e deixar rodar Preocupa não que tá doendo, mas passa Pra quem tá sofrendo o remédio é cachaça Preocupa não que pra curar meu despeito Ouço o João Carreiro e meto pinga no peito Preocupa não que pra curar meu despeito Preocupa não que tá doendo, mas passa Pra quem tá sofrendo o remédio é cachaça Preocupa não que pra curar meu despeito Ouço o João Carreiro e meto pinga no peito Quem é que na vida nunca sofreu por amor? Pode tá doendo, mas não mostra o minha dor Se ela escolheu a opção de me deixar Não vou ficar mal, vou meter o pau e deixar rodar Preocupa não que tá doendo, mas passa Pra quem tá sofrendo o remédio é cachaça Preocupa não que pra curar meu despeito Ouço o João Carreiro e meto pinga no peito Preocupa não que tá doendo, mas passa Pra quem tá sofrendo o remédio é cachaça Preocupa não que pra curar meu despeito Ouço o João Carreiro e meto pinga no peito Ouço o João Carreiro e meto pinga no peito Eu te dei o melhor de mim e você mostrou só despeito Quero me livrar desse amor, mas não acho nenhum jeito Por isso vou ouvir o som do João Carreiro E rasgar a cachaça no peito João, chega aqui perto de mim, dá uma manhada dos próximos convidados que vêm agora O que você achou? Rapaz, essa família inteirinha aí tem genética boa demais, né? É pior que a verdade, a família inteira É tudo P.O. A raça boa, amor É tudo pôr de sangue Os aplausos pro João Carreiro que vai voltar daqui a pouco pra cantar E volta ao palco do terra da padroeira João Carreiro Acabou com o arrojado Esse é meu parceiro, é meu irmão Bom, o que que não toca na sua vitrola, João? O que que não toca lá na sua vitrola? Você quer que eu fale ou você quer que eu canto pra falar? É melhor cantar, como diz o João É melhor cantar então Então vamos lá Canta, vai lá, João Ei, João Carreiro Aqui o sistema é bruto, meu companheiro Com a viola no peito E pitando o paeiro Esquecendo da cultura Tão mudando a postura Só pra fugir do rural É o sertanejo moderno Brinco de argola e terno Só canta comercial Modinha sem fundamento Deixando no esquecimento Toda a nossa tradição Não se fala em boiada É só moda bagunçada E o assunto é traição Pode até fazer sucesso Mas se tem brinco de argola E se dança e rebola Não toque em minha vitrola A penhosa da viola Pra levantar sua bola Que dói no ponto da alma É o sertanejo É o sertanejo pajuto Só pensando em ter lucro Não sabe o valor e a palma Nunca vi o fã de verdade Que até chora de saudade Quando escuta o modão Caipira sem esculacho Não empurra a guela abaixo Escuta quem tem paixão Pode até fazer sucesso Mas se tem brinco de argola E se dança e rebola Não toque em minha vitrola Moda boa faz sentido Não precisa de gemido Pra demonstrar sentimento Fã da moda verdadeira Tem a coleção inteira Não só modinha do momento É ignorância minha Mas igual galo de rinha Medo, esforo e firmo a asa Enquanto eu tiver vivo E Deus me der juízo Isso não toca lá em casa Pode até fazer sucesso Mas se tem brinco de argola E se dança e rebola Não toque em minha vitrola Pode até fazer sucesso Mas se tem brinco de argola E se dança e rebola Não toque em minha vitrola Pode até fazer sucesso Mas se tem brinco de argola E se dança e rebola Não toque em minha vitrola Ae, João, hein? Gostei de ver João? Respondido ou não? Tá respondido, é Se não toca na sua Na minha não toca também não É, na minha não vai tocar Na minha também Eu nem tenho vitrola também Eu tenho vitrola E bastante disco antigo, viu? É, né? Mas o senhor é antigo também Eu sou antigo mesmo, é Ainda bem que eu sou antigo É, senhor, meu pai Se eu não fosse antigo Eu não ia saber apresentar esse programa Porque aqui tem que falar a raiz A linguagem do povo sertanejo O caboclo tem que saber Mexer com a terra Por isso que aquele dia o senhor fez um bolo de terra pra comer? É, porque você come qualquer coisa Hoje eu tô só levando Mas, João Vamos agressar uns 10 quilos hoje Por quê? Tanto paulado João, é o seguinte Faz pra mim um trecho da Casinha Verde Se eu não pedir pra você tocar A minha mulher brinca comigo, viu? Ela gosta Pra todos os fãs que curtem demais a moda Em especial pros caboclo que eu fiz A homenagem que é a Tereza e o Reinaldo Você já contou a história no programa aqui, né? Casinha Verde, pequenininha Vamos escutar com o João Carreira Pobre daquele que pensa Que neste mundo ser feliz é ter riqueza Feliz é o Reinaldo Que tem Deus no coração A família unida E a companheira Tereza Muito bom Tem muita gente que olha e não vê Pensa que a vida é só aparência Onde eu moro é casinha modesta É tão pequena a minha residência Tem muita gente que de mim tem dó Imaginando que eu vivo sofrendo Meu companheiro é engano seu Onde tem Deus é lá que eu tô vivendo Casinha Verde, pequenininha Cheia de amor, meu mundo é uma beleza E o enfeite que mais me encanta São as crianças e a minha Tereza Casinha Verde, pequenininha Cheia de amor, meu mundo é uma beleza E o enfeite que mais me encanta São as crianças e a minha Tereza São as crianças E a minha Tereza Aí, linda A dona Elisângela A minha esposa Que é braba Adora essa música E ela, você pede pro João Carreiro tocar lá Como eu sou um rapaz, se não me engano, né? Obediente Obediente E o medo de dormir no sofá Vai pra ela com muito carinho, né? E o medo de dormir no sofá Daí já prontinho, meu bem Agora não brinca mais comigo Eu quero ouvir os aplausos também Que tá dando suporte pra gente aqui O nosso amigo Davi Osso Né, Davi Osso? É isso, companheiro Com certeza O Davi Osso Pra quem não sabe, Crevão A primeira formação João Carreiro e Capataz Foi eu e o Davi Osso Só que aí na época Nós não andávamos muito bem, né? De trabalho Ele passou no concurso da polícia E ele falou assim João, segue que eu tô indo trabalhar Mas de vez em quando ele aparece Não, mas ele é meu irmão Meu companheiro E toda vez que tem essas oportunidades Da gente poder estar junto Que é um TV Ou que tem encontro de violeiro Que é só show, viola e violão Ele vai junto comigo E a gente se diverte Graças a Deus Isso que é parceria, né? Com certeza Isso que é parceria Eu quero ouvir uma outra Qual é a outra? Aquela Abstinência Abstinência Rapaz, essa é uma música nova Música de trabalho Que lançou de um projeto Brutos de Verdade Que é João Carreiro E Jades e Jadson E esse projeto foi lançado Pela Som Livre E pra mim a felicidade Tá andando muito bem E eu quero mandar um abraço especial Aqui pro Jades e Jades Porque eu andava meio descontente Aí com a carreira e tal E o Jades me puxou E falou Compadre, você não pode ficar parado não Vamos meter os peitos Vamos trabalhar Que você tá novo E eu tô vendo que você tá bom Que você tá feliz Tem muita lenha pra queimar ainda Vamos pra estrada E ele tá certo, viu? E você fez certinho Certinho Pode aplaudir Jades, Jades Deram certinho Deram um puxão de orelha Nesse caboclo aqui Trouxeram ele pra nós aqui de novo Verdade Vai lá então Por causa de você Eu me apeguei na viola Pra te esquecer Quando cê foi embora Quando cê foi embora Me remoendo estou Com este sentimento De te encontrar A qualquer custo O tempo não vai arrancar de mim Esta louca vontade Louco de saudade Tô tentando me virar sozinho Sou tão ordinário Sem você Sem você Talvez você queira voltar Vai ver que aqui é seu lugar E nunca mais vai me deixar Tô aqui embriagando Tô escutando uns modão Sofrendo a abstinência Do seu coração Não faz assim comigo Não Tô aqui Se estiver também Nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto Nosso amor valeu E o desejo é meu e seu Por causa de você Eu me apeguei na viola Pra te esquecer Quando cê foi embora Quando cê foi embora E... E... E remoendo estou Com este sentimento De te encontrar A qualquer custo O tempo Não vai arrancar de mim Esta louca vontade Louco de saudade Tô tentando me virar sozinho Sou tão ordinário Sem você Sem você Talvez você queira voltar Vai ver que aqui é seu lugar E nunca mais vai me deixar Tô aqui Me embriagando Tô escutando uns modão Sofrendo a abstinência Do seu coração Não faz assim comigo Não Tô aqui E se estiver também Nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto Nosso amor valeu E o desejo é meu e seu Oh, moda boa, rapaz Vou te falar pra você Essa daqui Ela dá vontade de rasgar uma no peito Não dá não? Eu faz dez anos Que eu tenho vontade De rasgar uma no peito Mas não tô bebendo Bom Só dá vontade Mas passa É igual de trabalhar também Dá vontade de trabalhar Dá também Mas passa Bem ligeirinho João, por favor Aguenta mais um minutinho Que eu retorno Pra gente cantar mais uma moda Viu? Diretor Diz uma coisa Como é que tá aqui O nosso amigo João? Tá bem no vídeo? Tá? Tá bem na fita O pessoal tá gostando Chegando muitas mensagens Graças a Deus João E você é um exemplo Pra aquelas pessoas Que tiveram o mesmo problema Que você teve Graças a Deus Já superado A depressão E graças a Deus Você é um caboclo Que se agarrou Com o nosso Senhor Jesus Cristo Com a nossa senhora Aparecida E hoje você é um exemplo Pra todas as pessoas E eu também passei Com um problema Aparecido Foi um ano Mas também eu fiz o mesmo que você Quando eu coloquei A partir do momento Que eu pus esse terço Aqui no meu braço E que eu tenho certeza Que ele deu a vida por nós Me apeguei com o nosso Senhor Jesus Cristo Nossa senhora Aparecida E segui o exemplo Do João Carreira E você faça o mesmo Se você anda desanimado Se apegue mais com Deus Reze Ore Você não está sozinho Porque ele vai ouvir você E você vai superar tudo Acredite E tenha certeza Que Deus está com você Né João? Pra tudo Deus dá volta E se a gente Se você tiver fé E tiver acompanhando A palavra de Deus E as coisas Você vai ter muito mais discernimento E firmeza Pra seguir a caminhada Que as coisas Que você não dá conta Você joga pra ele Que ele resolve Pra você Isso aí Valor bonito João Gostei de ver E outra coisa No jeito do Caipira No estilo do Caipira Por falar nisso O pessoal está ligando aí Mandando mensagem Dizendo que está com saudade Você está matando a saudade Na televisão E pediu pra você Tocar aquele trem Não toco não Vamos tocar então E já que você falou Das mensagens Eu quero agradecer O carinho De todo mundo Que manda as mensagens Pra mim Nas redes sociais E comenta esse tema Também da depressão Da minha superação E muita gente Simpatiza com isso E é feliz De poder ver eu Que aconteceu comigo E é uma pessoa pública E fala que me espelha Em mim Pra poder Alcançar as mesmas coisas Então quero mandar um beijo A todo mundo Que manda essas mensagens Positivas pra mim Orou e rezou E falar pra seguir Nas redes sociais Que é No Instagram É arroba João Carreiro Oficial E no Facebook É oficial João Carreiro E aí tora o pau Um é de frente Pra trás E o outro de trás Pra frente Nós é bagunçado Não toco não Não toco não Vai nas mãos Eita nós E dirão que eu cantasse Um sucessinho da hora Essas modinha atual Que na FM rola Responde no pé da letra Cês tão me mandando embora Será que vocês não tão vendo Que o meu negócio é viola Não toco não Não toco não Essas modas de hoje em dia Não tem nada de certão Não toco não Não toco não Eu só toco se pedir Um Ronaldo ou um Tião Não é dor de cotovelo Inveja e nem despeito Só defendo a viola E tenho esse direito Só tanto moda sadia Não vendo o meu respeito A minha maior riqueza É a viola no peito Não toco não Não toco não Essas modas de hoje em dia Não tem nada de certão Não toco não Não toco não Eu só toco se pedir Um Ronaldo ou um Tião Não toco não Não toco não Essas modas de hoje em dia Não tem nada de certão Não toco não Não toco não Eu só toco se pedir Um Ronaldo ou um Tião Mas a vida é uma escola É professora Ensina que a paixão é duradoura Vai sempre estar É hoje que a terra teme É hoje que a pedra rola Este é o som da minha terra Cheguei no som A viola A viola Aê Vem pra cá, João Carreiro Faz um poporrito de pagode aí Eu vou ter que fazer uma vaquinha Pra comprar uma meia Que vergonha, gente Sorriso, me libera aí Um real Igor, um real Vamos ajudar Eu vou ajudar o senhor Faz uma vaquinha aí João Carreiro Não repara minha situação não Olha, João Que situação, João Que vergonha Estamos em crise, né? Poporrito de pagode Vai lá, João! A beirada do telhado É morada do coitelo Sanhaço tem pena Verde mora no pé do marmelo No galho da laranjeira Sabe a peito amarelo No braço desta viola Mineiro de monte belo Quando entro no catiro Os meus pés são dois martelos Minha vida é complicada Cantar é meu compromisso Só levanta o meio-dia E ninguém tem nada com isso Todo esperto é aquele Que não trabalha, só engana Pra mim se chama domingo Todo dia da semana Enquanto assalariado Vai vivendo estressado Eu levo a vida no esquema A vida é mesmo assim Cada um com seus problemas Arranco de lado a lado Um metro e meio só de estrada Quem saiu de lá Convida de um estouro de boiada Briga de boicino escuro Pra ele é marmelada Pra quem já caiu no fogo Uma brasa não é nada A vião da minha A vião da minha foi se não pega pinto Não tem um mão de pilão Não joga a peteca O cabo da minha enxada Não tem divisa As meninas dos meus olhos Não tem boneca Tem gente que não gosta Da classe de violeiro No braço desta viola Defeito meu companheiro Vai destruir nossa classe Tem que me matar primeiro Mesmo assim depois de morto Ainda eu atrapalho Onde o homem fica a fama E minha fama dá trabalho Eu não caio do cavalo Nem do burro Nem do gaio Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu desci de larão praio Levanto de madrugada E pego um pingo de orvalho Chora viola Esse João é do estilão Que nós caipira gostamos Com a viola no peito E cantando de peito aberto É o João Carreiro Vem pra cá, João! É lógico Que meu estado é caótico Não dava pra ser diferente Pra que fazer isso com a gente? Eu sei você foi de propósito Destruiu meu psicológico E sua boca deixando outro alguém Isso não me fez bem Tô perdido na rua Cheio de lembranças suas Eu não sei se eu vou pro aeroporto Ou pra rodoviária Telefone tá fora de área Minha vida já perdeu o rumo Eu não sei se eu vou dar aqui pra frente Ou pra outro de carona Dessa vez você me jogou na lona Coração tá em cima do muro E a saudade do peito Acabando com o furo Eu sei você foi de propósito Destruiu meu psicológico E sua boca deixando outro alguém Isso não me fez bem Tô perdido na rua Cheio de lembranças suas Eu não sei se eu vou pro aeroporto Ou pra rodoviária Telefone tá fora de área Minha vida já perdeu o rumo Eu não sei se eu vou dar aqui pra frente Ou volto de carona Dessa vez você me jogou na lona Coração tá em cima do muro E a saudade do peito Acabando com o furo Eu não sei se eu vou pro aeroporto Ou pra rodoviária Telefone tá fora de área Minha vida já perdeu o rumo Eu não sei se eu vou dar aqui pra frente Ou volto de carona Dessa vez você me jogou na lona Coração tá em cima do muro E a saudade do peito Acabando com o furo Dessa vez você me jogou na lona Coração tá em cima do muro E a saudade do peito Acabando com o furo Coração tá em cima do muro 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 De volta com o Terra da Padreira E o João continua com a gente Ei, João, vou te falar Mas quando você vem nesse programa é uma festa pra nós, viu? É verdade Você é um moço muito bom Você é um João Coração puro Caboclo dos nossos Nós tudo Crebio, eu vou dar um presente pro C, pro Tonho e pro Menino da Porteira Pode? Pode, senhor E não é igual de ganhar presente? A Torga, ainda mais que é de grato ainda Puxa vida Olha Eu vou dar pra você primeiro que você é o cabeceira do negócio Aí você escolhe o seu e você distribui o resto Eu vou escolher aqui o Eu quero a gente colocar na cabeça Eu vou escolher o velde aqui, o velde Aqui, ó Aí Agora vocês se viram aí Eu vou no velde também Rapaz do céu, eu já vou até colocar na minha posição O que eu acho que aqui vai dar na minha cabeça, quer ver, ó Deixa eu fechar ele aqui assim E o cabelo? Serviu, Tonho? Vamos ver se cabelo, calma aí Ficou bom, Tonho? Ficou bom Aí o meu estilo é assim, João Eu dou uma quebradinha aqui na frente Porque assim, ó Cada um tem o seu estilo, né? Que nem chapéu É que a aba reta é outro sistema É outro Aí você falou tudo Nós aqui é a aba nossa Fiquei bonita, hein? Informar daquela ceia Deus te pague, João Obrigado Dá aquela ceia feita nas coxas? Ó Fiquei bonita Mas como é que eu fiquei diferenciado, hein? Deixou o mais bonito, seu creme Eu fiquei... Rapaz do céu João Agora eu te caio Ficou bom Eu não posso falar nisso Porque a minha mãe ia estar aí É, eu falei que a minha mãe está longe Vai dar as vezes que você tira o atraso Olha, canta uma moda para a minha mãe, então Volta para o meu coração Vamos lá, João Obrigado, João, pelo presente, hein? Obrigado, João Muito obrigado pelo presente Gostei Eu quando não uso chapéu, eu uso boné Tentei fugir de ti Tentei te esquecer Tentei arrancar você de mim Mas enfim, não deu Tentei trancar meu coração E ser contrário a essa paixão Tentei apenas sobreviver sem você Mas não deu, não deu, não deu Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Tentei trancar meu coração Volta pro meu coração E ser contrário a essa paixão Volta pro meu coração Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Doeu demais Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Que eu tive a dupla A gente também Quis fazer uma participação Do Ginny Geno no nosso CD Ele atendeu de prontidão na hora E não tem rusk e fusk Nem buagem O caboclo é firme Tem conversa Um abraço pro Ginny Geno Dia 16 né Estão marcados? 16 agora Isso Vem também pra participar Junto com a gente Na nossa festa de aniversário Que tá começando hoje Você faz parte dessa festa Aniversário Terra da Padroeira 13 anos Meio de setembro Todo dedicado Ao aniversário do Terra da Padroeira E da TV Aparecida Eita Ô Krebs Deixa eu aproveitar Pra eu não esquecer Você falou de aniversário Falou de setembro A minha filhinha vai completar 11 anos agora Nesse mês de setembro Então quero dar os parabéns Pra ela e dizer Cuca, papai te ama muito Então você é o maior presente Na vida que Deus me deu Obrigado, tá? Fica com Deus, minha princesa Deus te abençoe Parabéns É domingo que vem, é isso? É domingo que vem É domingo que vem, é nove? É nove É nove E ela faz aniversário dia? Dez Dia dez É segunda que vem Então, e o nosso aniversário Vamos comemorar domingo que vem, dia nove